Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Última rodada aqui do Abu Dhabi Chess Festival 2024 Teremos sup contra o mestre internacional Jakub Siman Da Indonésia ou da Polônia? Da Polônia porque o branco tá em cima, certo? Ah galera, isso aí, o branco é neve, tem que fazer os truquinhos, né? Agora é o seguinte, a turma vai ensinando pra mim, esses truquinhos são ótimos E aqui é o seguinte, Vassil Ivanchuk também contra o mestre internacional Garg Aradja da Índia Duas grandes partidas pra gente ver e depois a gente mostra aqui a classificação final do Abu Dhabi Chess Festival Vamos torcer pro nosso brasileiro Luiz Paulo Supre abre a cobertura inglesa C4, como ele jogou o torneio inteiro E5 D3 foi jogado, cavalos são desenvolvidos e aqui o Supre vai pro lance A3, jogando a sua siciliana de brancas D5 foi jogado, ataca o centro, temos trocas E aqui seguimos com E4, diretamente atacando o cavalo Cavalo vem pra B6, o bispo se desenvolve, prepara pra rocar Bispo vem pra E7, bispo vem pra E3, dá reforço na casa fraca A casa fraca é sempre a casa à frente do peão atrasado O peão atrasado é esse aqui, então a casa à frente é a casa de D4 Por isso todo o reforço aqui pra essa casa Quem sabe o Supre consegue avançar esse peão no futuro Por enquanto todo mundo faz o rock e o Jacob manda a bala nesse F5 Será que o Supre tá preparado pra essa linha? Supre segue com B4 e pelo tempo que ele levou, sim, parece que ele está preparado Também outros lances são possíveis, é possível você tomar É possível você até mesmo recuar o bispo, que é um lance um pouco estranho Mas é o lance da Ingine, aqui bispo D2 Enfim, a partida seguiu aqui com B4 A6 foi jogado, o cavalo vem pra casa de D2 Rei H8, tira o rei da diagonal de casas claras E o Supre segue com torre C1, pressionando a coluna C Típica de siciliana, né, aqui de brancas Pressionando a coluna C, pode ser que venha a dama C2 no futuro e por aí vai F4, meus amigos, atacando o bispo Esse bispo já não tem tantas casas Mas o Supre tava preparado pra isso Segue com o bispo C5 Os bispos se encaram, mas não saem do tabuleiro Porque o Jacob solta a criatividade Me manda a bala nesse G5, bem agressivo, né Bem agressivo, ele confia agora nesse ataque na ala do rei Aqui os jogadores já começaram a calcular bastante Saíram do seu livro de aberturas já E o Supre segue com D4 Dando reforço no centro, ele queria muito jogar esse lance Ele conseguiu No entanto, o G4 chega de qualquer maneira Parte de posição complicada O Supre faz as contas aqui Captura o peão de E5 Que ataque é esse do Jacob? Cavalo toma foi jogado, o peão toma E agora F3 E o que jogar nessa posição? Não é mesmo? Aqui o Jacob tá começando um ataque muito, muito forte E o Supre vai pro melhor lance da posição O lance brilhante, meus amigos Cavalo por F3 Aqui capturando esses peões Sacrificando uma peça Sensacional Aqui qualquer outro lance vai dar dificuldade Tá? É possível você tomar de peão Seguir tomando de cavalo? É possível, tá? Mas esse ataque aqui vai ser feroz Você vai ter que sacrificar uma qualidade Né? Então, tudo pode acontecer Enfim Vamos ver como seguiu aqui na partida O Supre vai pra esse lance brilhante O melhor segundo os computadores Peão toma foi jogado Dama por D8 O único lance da posição Trocando as damas Porque aqui se bispo por F3 Depois de bispo por C5 Você tomaria de peão E com as damas no jogo Pode ficar complicado Ter compensação aqui pro Supre Por isso ele vai pra esse lance Dama toma Pra jogar praticamente um final E aqui, meus amigos Momento dramático pro Supre Porque essa sequência aqui do Jacob Foi sensacional, né? Deixando a torre Nesse momento O Supre Tem uma peça menos Mas tem 3 peões a mais já E aqui Talvez a melhor coisa a se fazer Seja continuar com uma peça menos Capturar o peão E depois, cara Você vai ter Muito peão Na ala do rei Você vai ter 5 contra 1 Na ala do rei Fora o rei exposto Né? Combinação do par de bispos Então assim É fácil falar, né? Mas aqui O Supre, claro Fez os seus cálculos Não é muito simples Você de fato Ir pra essa decisão Você tem uma torre aqui Parece limpa Mas na verdade não é limpa Né? O problema todo É que O Supre acabou decidindo Tomar a torre Os computadores Não gostam muito dessa linha De fato Fala que se tomar aqui E depois jogar com o bispo d4 E tudo mais É mais promissor Mas tá longe de ser simples isso Por isso Bispo por torre Cara, e você pode ver Que foi um lance Que o Supre jogou Meio que ao toque Aqui, né? Porque, cara É muito difícil Você não tomar uma torre Né? Você fala assim Cara, vou ganhar A qualidade Né? Mas agora Quando o Supre faz isso Na verdade O que muda na dinâmica? Agora o Supre tem Uma torre a mais Por duas peças Por um bispo E um cavalo E em geral Isso não é bom Mas o Supre tem peões a mais É nisso que ele tá apostando Agora, o problema é o seguinte Bispo d7 Foi jogado aqui na partida E tem um porém Você quer muito capturar Aqui esse peão Mas É complicado Porque tá vindo Bispo b5 Atacando a torre Né? E o que você vai fazer aqui? Se você voltar a torre Tá vindo bispo g5 Atacando a torre E atacando o bispo E o Supre começa a ter problemas Né? Começa a ter problemas aqui Na posição Então não é mais tão fácil Tomar o peão É isso É que é A situação toda Né? E aí é com isso Que o Supre vai ter que lidar agora Por isso ele segue com o bispo h6 Já saindo aqui possivelmente Dos ataques descobertos Controla a casa de g5 A partida segue com o bispo b5 E agora existe um problema Esse peão tá protegido É um peão passado avançado E agora duas torres e um bispo Não jogam também Quanto três peças e uma torre Tá complicado pro Supre F4 Nada é tão fácil também pro Jacob Porque agora Tem três peões aqui avançando A partida segue com o cavalo em a4 E agora Rei f2 O melhor lance da posição Vai pra cima do peão Cavalo b2 Foi jogado O Supre vai pra essa ideia Interessantíssima de a4 Que luta meus amigos E agora ele faz Essa provocação Pro cavalo voltar E vai pra essa perfeição Com o torre por e2 Sacrificando aqui o material Porque esse recurso aqui Foi fantástico Tentando desviar a defesa Aqui desse peão E não permitindo Que o cavalo chegue O que poderia ser Realmente desastroso Cavalo d3 Agora até é jogável Mas o Supre tem condições Aqui De ir pra uma Lutar por uma igualdade A posição como a gente pode ver É muito complexa A4 foi muito forte A partida seguiu com o cavalo Por a4 e agora a torre por e2 Cara não tem como brincar Com esse peão passado Tem que devolver material Agora o problema meus amigos É que o Jacobi aqui Ele tá muito inspirado Que bispo por e2 Rei por e2 Vambora O Supre tem uma pressão Lá em c7 As peças aqui do Jacobi Não estão tão Desenvolvidas ainda Tem um cavalo no canto O Supre tem alguns peões Mas dá pra lutar Dá pra jogar com igualdade Chances pros dois lados O problema meus amigos É que o Jacobi Vai pra um lance surreal Sinistro Aqui na posição Ele vai pra esse lance c5 Cara Que bomba Que pancada É muito difícil De encontrar A continuação aqui Que seria a torre de e em c2 Supre já tem a pressão Do relógio Segue com o lance b Por c5 Mas agora Cavalo por c5 Lance brilhante Aqui do Jacobi E mais uma vez Agora existe uma ameaça Terrível E você não pode Tomar o cavalo Torre por cavalo Por conta de bispo B6 Tem um problema sério Agora o Supre Segue com o lance Torre em e3 E aqui cavalo d3 Chega de qualquer maneira E o Supre tem que se desfazer Mais uma vez de material E acaba ficando Com uma peça menos E agora por apenas Dois peões E tem um peão atacado A partida segue com rei e3 Protegendo o peão Bispo b5 E o Supre segue agora Apostando nos seus peões Da ala do rei Nada fácil No entanto O Jacobi agora Tem peões passados Segue com a5 E aqui Talvez torre b1 Mas assim Olhando a máquina Olhando a engine Nem assim Tá E aí O que você faz Legal Torre b1 Ele protege o bispo Salvou sua posição Não Tá difícil de jogar de branca De qualquer maneira Supre segue com rei f4 A4 Dispara o peão Torre c3 Tenta alguma coisa O Supre já vai Jogando aqui Ele vai pra uma ideia Que é bastante interessante Pode dar certo Vamos ver o que vai acontecer Bispo a5 Foi jogado agora Pelo Jacobi E aqui então A torre volta pra c2 Então aqui O Supre tentou Alguma coisa do tipo Se jogar um a3 De repente eu posso tentar Um f6 Um torre g3 Se jogar aqui um a2 Quem sabe Bispo g7 Mas nem assim Tem alguma coisa Nem assim Dá pra Dá pra tentar alguma coisa Realmente a posição do Supre É muito difícil A3 dispara o peão Bispo vem pra g5 Bispo d3 Ataca a torre A torre vai lá pra f2 Bispo c3 E agora esses caras aqui Estão dando suporte Pro peão avançar Bispo f6 Foi jogado pelo Supre Rei g8 E torre f3 Reação aqui do Supre Ataca os dois bispos Vai pra cima do rei No entanto meus amigos Jacob está inspiradíssimo Segue com a2 Como se não houvesse amanhã Supre segue com torre g3 Cheque Mas Depois de simplesmente Reafioito Meus amigos Sim Nosso brasileiro Luiz Paulo Supre Abandona Aqui a partida Abandonou Porque não dá mais O Jacob fez a partida Da vida dele Aqui Ele fez 96.2% De precisão Jogou de uma maneira Realmente espetacular Aqui Realmente foi uma partida Muito 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 bem jogada Ele realmente Estava inspirado Não é muito comum O mestre internacional jogar Nesse nível De super grande mestre Que ele jogou aqui E conseguiu essa vitória Infelizmente Na última rodada Pro Supre Esse ponto em cima De brancas Em cima do mestre internacional Poderia colocar o Supre Nas primeiras colocações Aqui Do torneio Poderia Ter ganho de rating E tudo mais Mas o xadrez é assim Faz parte E aqui a gente vai ver Então agora também A partida Do Vassil Ivanchuk E depois mostrar A classificação final Do torneio E quantos pontos De rating O Supre Ganhou Ou perdeu Enfim Qual foi a performance A gente já vai Para os números Vamos dar uma olhada No gênio Ucraniano Campeão sem coroa Abre com o cavalo F3 Abertura hatch D5 foi jogado C4 Tá na moda D4 Benone de brancas G3 Cavalo C6 Bispo vem para G2 E5 Roque diretamente E4 Atacando o cavalo O que é isso? É uma alequine É uma Benone Alequine Ivanchuk É o nome dessa variante Cavalinho 1 Coloca o cavalo em segurança E aqui cavalo em F6 O Ivanchuk Imediatamente Tenta castigar Joga aqui com D3 Talvez Aqui o melhor Fosse jogar H5 Mas aí precisa ter estudo Mas aí precisa ter estudo Com o engine E tudo mais Você fala assim Hum, cavalo F6 É um erro Tinha que ter jogado H5 Você fala isso Quando você tem um brutamonte De 3 metros Do seu lado Com 120 quilos De músculo Chamado Stockfish Não é isso? Por isso Meus amigos Cavalo F6 Lance natural De desenvolvimento D3 foi jogado Bispo F5 Bispo G5 Jogado pelo Ivanchuk Peão toma Cavalo toma E aqui bispo Vem para casa de E7 E o Ivanchuk Segue com B4 Mais um lance Criativo aqui Da lenda E aqui Claro Você não vai querer Tomar Porque você perde O bispo Tem um golpe Aqui tático Rolando Por isso A partida Seguiu com A6 Tentando controlar Esse avanço Do Ivanchuk O Ivanchuk Segue o desenvolvimento Cavalo D2 Continua oferecendo Esse peão Mas ele não pode Ser capturado Por isso Rock Agora sim O peão está atacado B5 Cavalo atacado Sai Peão Por enquanto Protegido A4 Dispara Torre Vem para a coluna E Torre também E aqui Cavalo em E4 Foi jogado Pelo Garg Será que ele calculou Direito Na verdade Ele calculou É que não É mais uma vez É mais uma linha De computador Que é difícil De você Encontrar Mas esse lance É interessante Porque ele joga O cavalo Aqui no meio Das peças Mas ele abre Um descoberto Também Para cima Do bispo Então aqui É interessante Por exemplo Bispo por E7 Dama por E7 Traz mais proteção Para o cavalo Então tem tudo isso Rolando Segundo máquinas O melhor seria Tomar mesmo E depois de bispo Toma jogar mesmo Com bispo toma E depois de bispo Para o G5 Jogar bispo G2 E segundo as máquinas As brancas estão Levemente melhores Por alguma razão A partida Seguiu com bispo Por E4 Vamos ver a criatividade Aqui do Ivanchuk Bispo toma Cavalo toma Trazendo uma proteção Para o bispo Bispo recupera a peça Agora a dama Equilibra aqui A questão material E a gente vai Para esse finalzinho Quase aqui Meio jogo ainda Meio jogo quase Entrando no final Cavalo Dama e torres C5 foi jogado Torre vem para E7 Ivanchuk segue Com dama C2 H5 tenta um ataque Na ala do rei Torre de A e B1 Sem se preocupar H4 para cima do Ivanchuk Ivanchuk fala Você não conhece meu rei Toma cuidado Que meu rei Captura sua dama C6 foi jogado Pelo vacilo Ivanchuk B6 mantém a posição fechada E aqui torre B4 Uma subida de torre Atacando o peão A por B5 Peão toma Torre vem para a coluna E Pesa na coluna E E aqui o Ivanchuk Segue com a maior Tranquilidade do mundo Com lance dama B2 Atacando o peão central Mais uma vez Que está atacado agora Duas vezes E não tem nenhuma defesa Torre E4 Traz uma proteção Ivanchuk segue Com torre Toma E aqui Talvez Segundo máquinas O melhor lance É cavalo C4 E por aí vai Torre por E4 Torre por E4 Tem umas continuações Aqui interessantes Vou mostrar essa linha Aqui ó Toma aqui Sacrifica a dama Para jogar esse lance Aqui e ganhar muito material Pela dama Essa seria uma possível linha Por isso não Tomar a dama Nessa situação E sim tomar a torre E aqui poderia seguir Das mais diversas maneiras O problema é que poderia Talvez estar caindo aqui O peão Mas enfim Já é uma linha Muito enginesca Por isso a partida Seguiu com o peão Toma Peão toma E agora Torre toma Dama toma E cai o peão de B5 E agora Vassily Vanchuk Tem aqui Uma situação complicada Porque agora O Aridja O Aradja Recuperou o material E tem um peão passado A partida segue Com torre C1 Protegendo o peão Mas agora Cavalo por C6 Tem um peão a mais No entanto Dama D7 Ataca a torre Ataca o cachorro A partida segue Com cavalo A7 E agora Esse cavalo Protege a dama E a dama Protege a torre Bem jogado Seguimos com dama Para o C7 Vanchuk recupera O peão Mantém o cavalo Atacado E por isso O cavalo C8 Foi jogado Está na defensiva O Aradja A partida seguiu Com dama em F4 Que luta meus amigos O cavalo Vem para a casa De E7 Torre na sétima Horizontal Dama centraliza Em D5 Dama vem para E3 Temos o lance Dama D8 A torre atacada Dama vem para F4 Faz a proteção Esse cavalo Não pode se mexer A partida seguiu Com o cavalo F5 Ele fala Posso sim É teimoso Ele ouviu o que eu falei Falou o que? O que você acabou de repetir? Inior fez E você não pode tomar esse cavalo Por conta Da proteção da torre Por isso Dama C4 Foi jogado E agora A dama vem para F6 Cavalo Pula para a casa De F4 Que luta meus amigos Torre D8 Rei G2 Cavalo centraliza Aqui em D4 A posição Ela é Complicada Porque um passo em falso Aqui acabou o jogo Torre C8 Está mal no tempo Ivanchuk Torre toma Dama toma Rei vem para H7 F3 Aqui foi jogado Seguimos com G5 Cavalo atacado Centraliza Ataca a dama Ataca o peão Temos o lance Dama em E5 Atacando o peão E o cavalo E agora Ivanchuk Ivanchuk segue com E4 Defendendo todo mundo No limite B5 Disparo o peão passado Dama vem para D7 Ataca alguns peões No momento Esse está defendido Esse não Por isso Rei G7 Faz a proteção E agora Cavalo E3 Opa Está perigoso isso Vassilio Ivanchuk Ameaçou Tomar o cachorro Dar um duplo de cavalo E sorrir Com muita alegria A partida segue com Rei G6 Um lance que os computadores Desgostam Falaram que aqui Teria que jogar o lance Cavalo E6 Ok Tudo bem A gente acredita Na máquina Mas o fato é que A partida seguiu Com o Rei G6 E agora Cavalo G4 Melhor lance da posição Atacando a Dama A Dama vem para A casa de C5 E aqui mais um lance Genial do Ivanchuk Dama D8 Mantendo a pressão Para cima do cavalo Mantendo um olho Na casa de F6 A partida seguiu Com o Rei G7 O melhor lance da posição Dama vem para F6 Com cheque E aqui O Ivanchuk Dá um pouquinho De repetição Malandro Malandro Esperto Malandro no bom sentido Ganha um pouco Mais de tempo Aí no relógio Olha como é que está Olha como é que valeu a pena Aqui quando joga Rei G7 Olha o tempo do Ivanchuk Aqui 2 minutos e meio Agora ele deu tempo Para o adversário também Estava com 1 minuto e meio Então ambos os jogadores Ganharam um pouquinho De tempo Em comum acordo E o Ivanchuk Segue agora Com o Cavalo em E5 Evitando as repetições Afinal de contas As brancas estão atacando As peças estão tendo Que se defender por enquanto Aqui Só existe um lance Nessa posição E esse lance É Dama em A7 Protegendo em F7 Dama C7 Por exemplo Já não funciona Que se eu não me engano É o que vai acontecer Aqui na partida Bom Seguimos aqui Na verdade Com Dama C2 Cheque Seguido agora De Dama C8 Cheque E Dama C7 E esse lance E esse lance aqui Tem um problema E o Ivanchuk Segue com o Cavalo G6 Cheque Opa O peão está cravado Cuidado Rei G8 Dama H8 É mate Por isso Rei E8 Dama em H8 Com cheque Só tem uma casa Não tem nem o que pensar O problema Sim Meus amigos Vasily Vanchuk Vai pra cima Ganha uma peça E aqui é interessante Notar que Mesmo com 3 minutos No relógio Que é bastante O indiano Não vai conseguir Dar seta no Ivanchuk E está com uma peça Menos O Ivanchuk Segue atacando No entanto Talvez ele acredite No cheque perpétuo Ou é aquela história Quem tem um peão passado Tem esperança Por isso Da minha E7 Foi jogado O Ivanchuk Segue com o Cavalo C6 Ataca a Dama Ataca o peão Dama vem pra F6 Propondo trocas E depois de Dama Toma Rei toma O Ivanchuk Segue com o lance Rei G2 Importante Aqui Esse lance aqui Leva o rei pra luta Esse peão passado Pode ser perigoso Então a partida Segue agora Com o rei G7 Notem que Não vale tentar Não vai dar muito certo Tentar levar o rei Pra lá Porque cai o peão Por isso Rei G7 foi jogado O Ivanchuk Aproveita pra levar Um pouquinho mais o rei Bloqueia agora O peão com o Cavalo B4 Segue com o Cavalo D5 O peão tá totalmente controlado E o rei tá chegando E por isso Nessa posição Arádia Abandona Aqui a partida Abandonou Porque não dá mais Vitória do gênio Ucraniano Campeão sem coroa Vassil Ivanchuk Que Mostrou aqui Que o rei dele Ia entrar em ação No final aqui da partida E ia chegar aqui A grande ameaça Era ele tomar De dar uma voadora De cavalo aqui Na cara do rei E dar cheque mate Aqui Só o Ivanchuk Pode fazer isso No xadrez Nenhum outro jogador É permitido Mas o Ivanchuk Tem essa licença Meus amigos Bela partida Vamos ver a classificação Aqui do torneio A gente tem o seguinte Meus amigos Bora pra cá Aqui a tela Tá ruim a tela Pronto Melhorou Jakubev O jogador que ganhou Do Luiz Paulo Sup Ganhou também o torneio Primeira colocação Com sete pontos Na sequência O David Pravaian O Vokidov Leonluke Mendonça Olha aí que beleza Todos eles ficaram Com sete pontos Aqui O Tabatabaei E o Daniel Kizon Agora Seis pontos e meio Tem uma galera Bastante forte Aqui também E a gente tem o Sup Muito bem colocado Na trigésima sétima Colocação com cinco pontos e meio Acima do Adban Bascaran A besta Acima de Vassily Vanchuk O ex-campeão mundial De Blitz E quase campeão mundial De Clássicas Enfim Eu acho que foi um bom resultado Pro Sup Poderia ter sido melhor Com certeza Sempre Sempre a gente Sai com essa impressão Mas eu acho que a última A última partida Não existe azar No xadrez nem sorte Mas eu acho que Que um pouco de azar Um pouco de sorte e azar Existe no seguinte sentido Você pode ter a sorte Do teu adversário Estar num dia péssimo Né Eu acho que essa sorte existe Você cara Seu adversário é muito bom Mas naquele dia Meu Não sei Ele comeu uma Uma comida apimentada Lá Não sei Ele não estava concentrado Não estava bem Né Brigou com alguém Ou estava com algum problema pessoal Cara É Então assim Não vale a pena nem dizer Que isso é sorte Né Mas assim Às vezes o seu adversário Não está numa boa condição Então você pode dizer Que você Acaba sendo beneficiado por isso Ou O teu adversário Cara Está num dia Assim Super inspirado Né Tipo Cara Não sei Baixou um conhecimento Do além E o cara jogou igual Super grande mestre Né Jogou de negras Com noventa e poucos por cento de precisão Ali Noventa e sete E ganhou do Sup Né Então A gente teve essa infelicidade Mas De qualquer maneira O Sup foi muito bem Vamos ver aqui Vamos ver aqui Como é que ficou A performance Né Ele fez uma performance Muito boa Ele estava fazendo mais Né 2,620 Então assim Acho que a última rodada Deu essa Deu essa voltadinha Né Podia ter sido Acima de 2,600 E ele estava ganhando rating Provavelmente ia ganhar ali Uns 5, 6 pontos de rating Talvez até um pouco mais É Mas acaba que Perdeu um pouco Mas muito pouco Quer dizer Não teve um impacto Né Negativo Sério Para a carreira Aqui Para o posicionamento Né Do Sup Para a busca dele Para os 2,600 Ou até mais Eu acho que valeu muito Estou muito orgulhoso Achei que a experiência Do Sup Nesse torneio Muito forte Foi muito boa Muito válida E a gente Queria ver mais vezes Né Se isso for possível Porque Realmente O Sup Mostrou que tem Total condição De jogar torneio Internacional De alto nível Claro Senão ele não seria Nem grande mestre Mas Estamos falando aí De repente até mesmo Buscar Um topo Maior Na carreira No ranking mundial E tudo mais Muito bem Meus amigos É isso Espero que vocês Tenham gostado Aqui das partidas E do vídeo Muito obrigado Pela sua audiência Um grande abraço Para todos vocês E até a próxima Valeu